Esse daqui é o lago do Eco Park. O Eco Park é um bairro, é um pouco hipster, do lado de Silver Lake. Esse lago é muito famoso porque tem pedalinhos. Hoje a gente vai testar para ver se a gente consegue andar um pouco de pedalinho, acho que vai ser bem legal. Ali tem um pedalinho de glitter. Esse bar é muito legal e interessante. É completamente diferente da maioria dos bairros de LA e não é muito turístico. Eu nunca tinha ouvido falar. Se você olha no mapa, é próximo a Silver Lake e Silver Lake já é um pouco mais famoso. Tem bastante hipster e esse aqui fica bem ao lado. O interessante também é que nossos amigos que moram aqui em Los Angeles deram uma dica bem importante que é assistir um seriado que se chama Love. Foi produzido pela Netflix, então dá para assistir lá. E é bem interessante porque todo seriado acontece aqui nesse bairro. Tem vários takes que eles mostram, bem atual mesmo. A gente veio aqui já a segunda vez e a gente vê tudo que tem no seriado. Algumas coisas eles inventam, mas a maioria é real, então dá até para pegar umas dicas. E daí você já pode vir um pouco mais preparado para como que é o bairro. E é bem legal, é bem interessante. Talvez a gente não vai andar no pedalinho porque está meio frio. Parece que está calor, mas está frio. E tem um pouco de fila, é final de semana, enfim. Mas foi interessante conhecer essa parte do lago. Mas é bom chegar aqui de carro também. Porque essa parte de Eco Park e Silver Lake é sempre morro. Então se você está na Sunset Boulevard, que é a principal, você nem consegue enxergar aqui. Daí quando você vem de carro ele sobe um morrinho e chega nessa parte plana que já parece que é completamente outro lugar. É bem legal, vale a pena conferir. A gente decidiu ir assim na pedalinha, pegar o café e agora a gente vai entrar. A gente decidiu vir aqui no pedalinho porque parece muito divertido. Eu nunca tinha dado de pedalinho antes. Nem é tão difícil. Até que não é tão frio quanto eu pensava também. Agora é meio dia, então deve ser por isso. Esse sol torrando em cima da nossa cabeça. Eu também estava lendo na internet. Isso aqui é considerado um dos passeios mais românticos de Los Angeles. Dizem que pedalinhos são românticos. Que legal. Então a gente está fazendo um dos passeios mais românticos de Los Angeles agora. O que é interessante é que antes eu achei que esse pedalinho era fácil né? Mas é porque hoje eu não estava pedalando tudo sozinho. Porque agora ele está com calor, a gente vai voltar lá onde a gente pegou o barco para poder tirar o colete e tirar o casaco mais grosso. Eu falei para ele, eu não estou com calor. Para de pedalar, daí você vai ficar com menos calor até a gente chegar lá. Tipo, está pior que uma bicicleta subindo um morro nas minhas pernas agora. Tipo, retira o que eu disse. Se você não tiver alguém para pedalar firme com você, não é fácil. Mas eu vou fazer esse sacrifício pelo meu amor. Chegando lá ele tira a blusa, daí eu descanso um pouco. Está moleza. Estou morrendo de calor. Agora quem quer tirar o casaco sou eu. A gente está vendo que tem gente mais esperta. Não adianta ficar nesse pedalinho no meio do sol do meio dia pedalando sem parar. Então vamos parar aqui no meio, esticar as pernas e relaxar um pouco. Porque já deu de exercício. Quando a gente pegou o pedalinho, está escrito lá que custa 10 dólares por pessoa por uma hora. Aí o cara falou, mas geralmente as pessoas ficam só meia hora. E agora a gente entendeu o porquê, né? Porque com esse sol do meio dia na cabeça, não é fácil ficar pedalando isso daqui. O melhor mesmo é ficar parado um pouco relaxando e daqui a pouco devolver. Porque já está ficando ruim, de tão calor. Olha o pé do Juno como está. Só de boa na lagoa. É porque a gente está exercitando, por isso que esquentou tanto. Exercitando muito, eu estou exausta já. Eu queria tirar esse cavaco, mas não pode tirar o colete de salva-vidas. Então a gente vai ficar um pouco aqui, para ver se dá um cool down, se dá uma refrescada. Depois a gente vai continuar e devolver o barco e sair daqui, porque está quente. Pronto, agora a gente já andou de pedalinho. Eu adorei, foi muito legal. A gente conseguiu ficar uma hora no final, porque a gente sacou, né? Que não é para ficar pedalando que nem louco, não é uma corrida. A gente ficou sentado, relaxando, até a temperatura ficou mais agradável. É bem bacana esse passeio, vale a pena. Para quem vem com criança, a criança paga 5 dólares e o adulto paga 10. E tem uns pedalinhos que cabem até 5 pessoas com criança. O que a gente estava era só para 2. Mas é legal, vale a pena vir aqui e fazer esse passeio sim. E daí na hora que a gente estava saindo também, eles gritam para as crianças saírem dos pedalinhos. Porque eles pediram a comida e ficou pronto. Daí tinha um monte de criança comendo hambúrguer. Parece que é um passeio bem legal para a família mesmo. Só que a gente vai aproveitar e estamos aqui no Eco Park. A gente vai para Sunset Boulevard, que é a rua principal. E tem um monte de restaurante, café. E a gente vai lá procurar algum lugar para almoçar. A gente parou para tomar um cascara tris. Que é um drink bem refrescante nessa cafeteria que se chama Blue Bottle. A gente conheceu pela primeira vez o Blue Bottle em São Francisco. Tinha uma fila gigante. Geralmente quando tem uma fila gigante, quer dizer que é um lugar interessante para conhecer. É simplesmente uma cafeteria, mas eles têm umas opções mais saudáveis. Eles têm café orgânico. É como se fosse assim, é uma versão mais atual de um Starbucks. Eles valorizam bastante o método de café coado. E é muito charmoso o jeito que eles fazem. Você passa ali no caixa, você pede, você vê todo o processo. É bem interessante. Eu gosto bastante. E agora para o verão eles usaram esse drink. Esse drink aqui é muito bonito. Combinado com o meu cabelo ainda. A casca da fruta do café, que é vermelhinha, eles desidratam e fazem um chá. Que se chama chá de cascara. A gente descobriu sobre esse chá recentemente e aqui nos Estados Unidos várias cafeterias estão testando. Mas de todos que a gente já provou até agora, o Blue Bottle é o mais gostoso. Eles fazem como se fosse um xarope, um syrup com a cascara. Só que eles misturam com limão siciliano e água com gás. Então fica bem gostoso, bem refrescante. E dá para sentir bastante o sabor da cascara, que é um sabor que eu já conheço. Então, se vocês quiserem provar a cascara num lugar que vai ter realmente a característica, venham no Blue Bottle e já vem aqui porque é bem bom. Bem geladinho, bem refrescante para matar a sede. Agora a gente está andando pela Sunset Boulevard e a gente vai andar sentido ao estádio do Dodgers. É um estádio gigantesco. Vamos ver se a gente consegue chegar lá perto. Agora a gente está andando por aqui, por Eco Park. E a gente está reconhecendo vários lugares que a gente viu no seriado Love. Esse daqui, por exemplo, é o posto onde eles se conhecem, logo no primeiro episódio. Não sei se eu posso falar muita coisa, senão vou dar spoiler. Mas se vocês assistirem, vocês vão reconhecer também. Provavelmente eles mudaram o nome. Algumas coisas eles mudam mesmo. Então, eu não tenho certeza se o nome era esse ou não. Mas a gente lembra muito bem. A cena foi gravada aqui mesmo. Esse daqui é um restaurante mexicano que se chama El Compadre. A gente já veio aqui com um amigo nosso assim que a gente chegou em Los Angeles. E é muito legal porque eles têm essas margueritas pegando fogo. A Flaming Margueritas. Aí você pede as margueritas a mesa inteira. Tipo, fica com esses drinks. É até meio perigoso, mas é legal. Todo mundo vem aqui para tomar essas margueritas. A comida também é bem gostosa. Vale a pena ver. Agora a gente vai almoçar num lugar de tacos que se chama Guisados. Olha o tamanho da fila. Mas vale a pena, porque aqui é muito bom. Depois quando chegar lá dentro eu vou almoçar para você. Depois de tanta fila a gente conseguiu pedir e é bem rápido. Na verdade é porque quando você entra já é o caixa, você faz o pedido, senta e espera. Agora uma coisa interessante, nossos amigos que moram aqui em Los Angeles, eles têm família mexicana. Então eles conhecem realmente a comida mexicana. E todos os lugares que a gente fala que vai, eles falam que não é comida mexicana. É mais americana. Naturalmente porque está aqui nos Estados Unidos. É esse lugar aqui, eles que indicaram para a gente. E são só tacos e tem a quesadilha. A quesadilha é tão boa, mas é tão boa. Só que é assim, esquece tudo que você já viu de quesadilha até hoje. Esquece. E pensa no queijo coalho. É tipo um queijo coalho, bem grelhadinho e com um molho na quesadilha de milho. E essa quesadilha, tortilha na verdade, de milho, eles fazem aqui todos os dias. Inclusive lá na frente tem uma vitrina e dá para ver elas sozinhas. Então é bem fresquinho, é bem bom. Esse aqui dizem que é uma comida mais próxima de comida mexicana que tem no México mesmo. Então vale a pena vir aqui. E aí E aí E aí E aí